Oi pessoal, eu sou Raul de Sá, músico, pianista, músico prático, e estou aqui para falar para vocês uma coisa muito legal sobre o curso de técnicas de harmonização do professor Binho Pinto, grande baterista, parceiro de música e um excelente conhecedor de teoria e prática também. No passo a passo básico com uma didática excelente, simples, você vai conhecendo as bases da harmonização sem mistério, com facilidade e passo a passo você vai aprendendo o básico da harmonização para daí chegar na parte mais complexa. Eu recomendo o curso de técnicas de harmonização do professor Binho Pinto. Convido você e recomendo. Abraço galera!